O brilho e o calor das chamas marcaram uma noite que vai ficar para sempre na memória da dona Edna. A gente estava dormindo, né, que era umas três horas da manhã, e o quarto que a minha mãe estava dormindo, que ela mora no Espírito Santo, passando um dia comigo. Ela é uma idosa, 85 anos, tem Alzheimer, está em tratamento. Aí o quarto dela, a porta dava para a parede daqui do corredor. Ela, Deus, acordou ela e ela viu um clarão bater na porta do nosso quarto. Quando eu abri, eu chamei meu marido, entendeu? E a minha mãe falava, vamos sair daqui, sair daqui. E ela fez um ano de cirurgia de fêmea, ela anda com dificuldade. Eu consegui vir mais ela, aí ela vinha arrastando a bolsa, daí que nós chegou semana passada, que a morte do Espírito Santo não tinha nem desfeito, né? E meu marido saiu só com o short, o pijama e os chinelos, sem camisa, e correu pegar uma areia para tentar apagar. E eu gritando socorro, socorro, gritei no grupo do condomínio. E tinha uns vizinhos aqui que vieram e não teve jeito. O casal viu a casa queimar diante dos olhos deles. Ela conta que naquele momento só pensava em garantir a segurança da família enquanto lidava com a sensação de completo choque. A única minha preocupação, que a minha mãe já estava sentada naquele estoco lá, a minha preocupação era o meu marido que estava enfrentando o fogo. Era a minha única preocupação. Isso aí não, isso é material. Isso a gente trabalha, eu tenho coragem de trabalhar, sabe? Ele também trabalha, a gente constrói. Dói, dói. Mas o meu maior terror que eu passei era o meu marido, entendeu? Meu maior terror, meu maior medo era ele. E da minha mãe passar mal também, né? Porque ela já tem problema de saúde. Mas graças a Deus, Deus guardou em todo o tempo. Como que o seu marido está? Ele está bem? Ele ainda está de choque, né? Está sentado lá na casa do vizinho. Ele está muito abalado, muito, muito, muito. Por sorte, a dona Edna contou com o auxílio de vizinhos que correram para ajudar. Eu saí gritando socorro, e minha mãe também, né? Gritando socorro, meu esposo ficou lá tentando apagar o fogo. Aí tem um pessoal na chácara aqui próximo, e ouviram meus gritos e vieram. Graças a Deus. Se tivesse só eu, meu marido e minha mãe, meu marido não queria sair, sabe? Inalando muita fumaça, eles tiveram que puxar meu marido, cada um num braço, tirar ele a força. Porque ele estava em estado de choque lá no meio daquela fumaça. E tudo estalando, os vidros, e a gente com medo do botijão estourar, entendeu? E aí eles saíram arrastando meu marido para cá. O incêndio começou nesse corredor, onde ficavam a máquina de lavar e o tanquinho. O fogo chegou até um botijão de gás, que espalhou as chamas, incendiando toda a estrutura da casa, que era de madeira. Reduzindo tudo, apenas cinzas. Quando meu marido chegou lá no corredor, o tanquinho, a máquina, estava aquela plasta de plástico e o fogo. Meu marido pegou cimento, tentou apagar, apagou. Mas aí a borracha do botijão queimou, e o botijão fez um chafariz na madeira, que a casa é de madeira. O marido de Edna trabalha reparando aeronaves. E ela é uma confeiteira conhecida no condomínio de Chácaras, onde mora. Depois do incêndio, além da casa, Edna também perdeu todo o estoque de ingredientes, além dos eletrodomésticos e itens que precisava para trabalhar. Celular, meus documentos, tudo, tudo. Perdemos tudo. O carro, os vizinhos ajudaram a chegar o carro lá para trás, e o carro conseguiu salvar. Mas o resto, tudo, tudo. E a senhora trabalha como confeiteira. Então, os alimentos, as ferramentas de trabalho. Então, eu cheguei terça-noite do Espírito Santo, porque no dia 21 meu pai faleceu, eu estava lá. Aí eu cheguei terça-noite, e essa semana eu repus todas as minhas mercadorias, para começar essa semana. E eu tinha duas geladeiras, um freezer, uma batedeira profissional. Não, sabe? Eu tinha tudo para trabalho, muito chocolate, muita embalagem, muito material de trabalhar, muito tudo, sabe? Muito roupa, que eu preciso, pano de prato, tudo, tudo, tudo. Era tudo, tudo. E eu preciso trabalhar, porque tudo que eu faço é para ajudar a minha mãe, que é idosa, só tem um salário mínimo, paga aluguel lá no Espírito Santo. Então, tudo meu era para ajudar meu pai, que faleceu, e agora minha mãe, entendeu? E tudo que eu tinha para trabalhar, para ajudar eles. Eu louvo a Deus, a Jesus, que nenhum de nós três saiu ferido numa unha. Louvado seja Deus. E todo o tempo, todo o tempo, Deus cuidou de nós, todo o tempo. E eu sei que nada vai faltar. Com certeza, vai dar tudo certo. Dané, eu vou até deixar a senhora respirar um pouquinho, tá bom? Fica tranquila. Se você quer um abraço. Um abraço.